Fábio, fala como foi o jogo, você sendo um artilheiro da partida com dois gols. Fala pra gente aí. Foi um jogo bem interessante. O time jogou bem. Conseguimos marcar os dois gols no primeiro tempo. O time jogou bem. Foi uma boa partida pra nós. O que você espera com a próxima partida, depois dessa vitória? Continua dessa mesma pegada. A gente vai longe desse campeonato. Dá pra gente ser campeão se continuar essa pegada. Beleza. Obrigado.